E aí 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 Agora tem que olhar Ver se essa porra não deu problema de vídeo, né? Porque, sei lá E tem que ver se tá na qualidade certa Isso eu devia ter visto antes Mas tudo bem, ninguém viu Deixa eu ver 480, ok Certo Primeiro stream do ano Aparentemente tudo certo Tudo nosso Nada deles, velho Ai, ai, velho Oi, velho Esqueci que eu troquei os negócios Hihihi Não, tá certo, caralho Subo hotkeys Ué Oh, velho Oh, velho Vai tomar no cu, cara Tá me sacaneando No porquê, irmão Certo Deixa eu... Não, tá certo 1, 4 Ok Beleza Vamos começar com essa parte F... Tchau 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 O que é isso? 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 Que ridículo, cara! Que bagulho zoado, irmão! Oxi! Velho! Dugdug! Porra! Oxi! Oxi! Velho! Tem alto mar! Lá, lá, não já! E aí, Guarad? Pará! 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 Meu Deus! O lanche só é da despesa! E parece que você teve experiência com um lanche pra ter dito isso! Eu estava agressivo hoje. Carismo tem essas bosses ainda mais, né? Agora eu custei... Ooooooooooo! Weibergs, já. Eei, Weibergs? Como é que foi lá, velho? Vi que você trocou bastante de jogo. Como é que foi lá? Vi que teve retrasse, Silent Hill... Possegui o pbb em alguma coisa? Pelo importante né, sem lugar pra guardar essa merda, ah é justo. Puto. Tem base? Putz, velho. Tristeza. Aí você quitou logo depois? Tipo, ah foda-se essa porra e trocou de jogo né, pelo visto. Velho, o que é isso? PC está morrendo. Que merda foi essa, velho? Nem caí. Bem, isso é infelizante. Bem, isso é infelizante. Jag, jag 16. Velho pelo fall autêntico. Pegou um PB ainda de 1 segundo, mas era pra ser 15. Ah, tá bom né, velho. Pegou um PB pelo menos, tá ligado? Vamos saber que tem free time save. Pelo menos 4 segundos, olha só. Velho, eu tenho que botar soft, porque essa porra do Direct 13 tá foda, velho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. É a raiva. Ah, sim! Agora eu falei. Se eu quero a filha. Colpium, claro PC de baixo O PC tá normal, velho Não tá Nem zoado nem nada Tudo de breada, irmão Todo mundo nasceu ali atrás Boa sorte, chefe Tamo junto Obrigado, boa sorte pela raid aí Vá pra um bom descanso, chefe Eu vi que foi oito horinhas de stream, velho Mas foram oito horas que teve um progressinho aí, pô Lindamente Olha essa merda Como é que não pegou essa merda? Eu tô numa escada, irmão Para de dropar, por favor Obrigado Nossa Socorro Boa sorte Boa sorte Boa sorte Ai Tá, porra Tá dropando até internet, irmão Que isso Vamos ver se eu vou tomar o Haro Não tomei, olha só O PC está morrendo por algum caralho de motivo Até a música fica lenta Engraçado Eu não sei nem porque eu mudei para o Jack 3D11 Eu achei que fazendo a limpeza o PC ia ficar melhor Mas não ficou não Eu não tenho essa merda na parede porque não tem outro Cudeu né Cudeu para os votários Ai ai Parte miserável Não sei porque eu dei o 360 Não precisava Sai puto Ele ficou em um lugar meio bosta Ali no momento não I gotta feel it That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night Oh no Oh no Techway to K, Gorad Techway to K, Gorad Well, that's unfortunate Como eu detesto Fala japonês aí bro Kotoru Kotoru Daga Kotoru Kotoku? Não Chegou perto Como estão as aulas lá Não estão muito legais não Puta Olá Cl disproportionately Olá Olá Ei Fala Púsica Fala Fala Meio Não. Obrigado. Obrigado. Caralho. O barulho que fez, irmão. Tô jogando no EPSX, velho. Caralho. Puta merda. Ai, ai, ai. Nossa, que bagulho horroroso. Caralho. Mas por que a pergunta agora, Aders? Caralho. Fiquei amando aqui em baixo Fui tapeado Você nunca faz nada irmão Por favor continue não fazendo Subindo fora da escada Vou ter que jogar no software É isso, sobre isso E não tá tudo bem Eu detesto ter que passar 30 minutos Até chegar num ponto Onde seu cliente tem que resetar Muito triste isso E não por incompetência minha Diga-se de passagem Ser muito bom Esse também é muito bom Vai tomar no teu cu Como eu odeio essa parte Velho, que desgosto Que? Você pode só ficar parado Por favor Filho da puta O outro que não tinha nada a ver Com a história morreu Você pode só morrer Obrigado Nossa Se era pra ter morrido Tudo bem Estamos lá Quero se manter Lá Estamos quase lá Tome Posso ir Vou dizer que você é Negocio de homens Discord Crack E aí, Terra, como é que você tá? Bem? Aí sim, velho. E você? Não tô tão bem assim, não. Nada que 500 mil reais não resolva, né, velho? Ah, puta! Acho que eu mudei você sem motivo de novo? Ah, isso eu voto e meio, ele faz. Bem, isso é infortúnico. Mas em relação a, tipo, uma soma de fatores que tá acontecendo na minha vida. É, em suma, isso. Surra ele, caralho, velho. O bagulho é um pincher, velho. Melhoras? Obrigado. Tô precisando disso. De melhoras. Que desgraça. Surra dando peteleco! Ai, 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 anotado agora. Vai tomar no cu, puto. Ai, 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 ai. Eu apertei essa merda, puto. Ai, ai, ai. Eu apertei essa merda, puto. Ai, ai, ai. Ai, ai, velho. Vagabundo. Mata... Porra, velho. E mesmo, filha da puta. Cara, eu tenho que trocar, é, do... Se for, tipo, oitava assim, eu... Eu... Reseto essa merda e troco pra software essa merda. Porque direct 3D11 eu tô perdendo muito frame nessa brincadeira, velho. Essa run não teve nada demais, eu tô menos 18, velho. Ela literalmente não teve nada demais. E aí, Carol? Bom, é que esse unit está. Tudo tranquilo. Fornet, please. Que parece normal. Eu tô falando no emulador mesmo, ô Gorod. Se você olhar no canto superior direito do jogo, você vai conseguir ver essa merda aqui. Aí você vai conseguir ver, tipo, ela ficando volta e meia vermelha. Coisa que não era pra ficar volta e meia vermelha. Era pra ficar sempre branca. Muito bem, e você, querido? Queria estar melhor. Ah, velho. Mas que desgraça, hein, cara. Agora... Agora... É foda que tá verde. Isso dá time bleed, então. Olha essa merda, velho. Aparentemente sim, Gorod. 0... 1... 5... 3... 30... 51... 20... 3... 50... 54... 20... 52... 10... Vai tomar no cu. Só tá fazendo calor bolado aqui. Aqui tá friozinho. Eu esqueci de explitar. A última senha para ajudar. Foi antepenúltima, inclusive. Ah, velho. Pelo amor, velho. O que parece o Charlie Brown? Por... O Charlie Brown? Por quê? Semana foi inferno aqui. Ah, aqui no Rio foi foda, Carol. Sensação térmica de 54 graus. Que heck. Do Snoop. Entendi. Entendi. Quando eu era mais novo, me chamavam de Sheldon. De Big Bang Theory. Coisa leve pros cariocas, porra. Eu não consegui almoçar nem jantar nesses dias que fez um calor infernal, velho. Um. Ah, é era foda. Num. Um. 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 O Charlie Moral maluco é só palito e pele. Porque ele tem motivo, né? Porque ele é um desenho, né? Que é que... Claro que a loja vai demorar muito, né? Vá, guria, a loja demora muito, né? Não, não, é primeira mesmo. Deixa eu lembrar, tá meio melancólico, tudo dá errado no jogo. Bah, ab. Se vier palhaçada nesta merda. Hab. Não faça palhaçada. Claro que ele vai fazer, né? Calma aí, que eu apertei o botão errado. Calma aí. Ah, onde é que é? Bios, console, emulation. Não, não é emulation, não. Display, display. Aqui no Paraná tem uma cidade que já abatou 80 grados de sensação térmica. Olha só, véi. Caralho. Fica entre morros e tem uma baía. Uma verdadeira sauna. Porra. Pô, esse é um lugar meio parecido. Só que é no meio, né? De... Não é tão perto do mar assim, não. Deixa eu dar load aqui, que se não... Vai ficar aquela patifaria. Uma vez lá. Fiquei três dias só consegui dormir porque tava com duas caixas de cerveza por de caralho. O maluco é o cola, trevo ao carcete. Bom, agora é software, né? Não vou ficar perdendo time. Eu espero. Era, chefe. Não sou mais. O homem tava com sede, é. Mas pior que, tipo, nesses dois dias que fez um calor miserável aqui no Rio, eu fiquei só bebendo uma coisa, velho. No caso, água, suco de uva, limonada. Hoje eu tomo duas langnecks e ia ao meu máximo, caralho. Velho, calma aí. Calma aí. Não, 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 não. Calma. Calma, não é possível. Eu vou ter que olhar aqui e ver se tem update, que não é possível essa merda.